O Programa Pet Vida Desenvolvimento Sustentável Que fica na rua João Batista Celestino Número 226 Rua da Feira No bairro Irmãos Fernandes Das 8 às 11 horas da manhã E de 1 às 5 horas da tarde No ato do cadastro É preciso apresentar documento pessoal E uma cópia da folha resumo do Cade Único Na parte prática dele vai funcionar da seguinte forma Ele atende as pessoas cadastradas no Cade Único A primeiro momento Então essas pessoas podem procurar a secretaria A gente vai dar um prazo de 10 dias A partir desse dia de hoje Da audiência pública O objetivo do programa a priori Dar uma atenção ao bem-estar animal Em segundo momento O nosso objetivo É fazer uma redução de animais Em vias públicas A população de cães de rua vai ser uma segunda fase do momento Entretanto Pessoas que quiserem adotar Se responsabilizar com o cuidado desses animais Nós vamos dar até uma prioridade para esses animais O tratamento que vai ser dado para esses animais Do projeto É o mesmo tratamento dos animais particulares Que hoje em dia os nossos cães levam até a clínica E fazem suas cirurgias Quem acompanha de perto Como é sofrida a vida de animais Em situação de rua Está muito feliz com a atenção Dada pela Prefeitura de Barra de São Francisco Para a causa animal A gente vê muito cachorro abandonado Filhote Adulto Eu um dia encontrei um cachorro abandonado No coque da penha No início tinha uma vasilhinha com água e comida Todo carro que ele via Ele corria para ser só Achando que era quem abandonou ele E foi passando os dias Eu passava Chegou num ponto De eu já ver aquele cachorro Com expressão diferente Dá vontade de chorar, de falar É... Ele já tinha perdido a esperança Olha, eu estou achando maravilhoso Eu vim para cá há cinco anos E assim, toda vez que eu ia na rua Voltava para casa chorando Então eu vim para cá com três Já estou com oito lá na minha casa Então isso aí está sendo assim É... Maravilhoso para todos nós, né? Para a gente está sendo, né? Uma conquista bem importante, né? Nós principalmente que participamos muito, né? Da vida dos animais abandonados É uma constante, né? No local onde a gente mora A gente passa muito por essa situação Os animais são deixados, né? Às vezes numa situação crítica Abandonado ali E às vezes a gente não tem muito o que fazer E com a vinda desse projeto aí Que graças a Deus, né? Se Deus quiser, vai alavancar Isso vai ajudar muito nessa questão Vai ajudar demais da conta Porque eu tenho cinco gatos E ficava pensando Como que eu ia fazer Para me encastrar meus gatos Porque eu não tenho condução Tchau 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 Tchau